Truques planejados, olha essa cozinha é maravilhosa. Eu fiquei apaixonado e eu tenho certeza que você chegando na loja também vai ficar. E o melhor, aqui tem um plano que eu tenho certeza que você vai fechar na hora. É o projeto Cabe no Seu Bolso. Você ouviu? Projeto Cabe no Seu Bolso. Porque um apartamento de até 52 metros quadrados, 6 ambientes, a partir de R$ 11.990, a partir de R$ 11.990, 100% MDF e para pagar ainda é mais fácil. Você vai pagar em 12 vezes no cartão ou em 24 vezes no boleto. Então vai receber as chaves? Se programe, que aí com certeza vai pagando pouquinho por mês e vai ter um projeto lindo na sua casa. Anote, são vários endereços, tem em Budazartes, mas estamos gravando hoje nessa loja linda da Teodoro Sampaio, número 1339, telefone é o 3062-3760. Quer mandar a planta via WhatsApp? Anote 9-9547-9406 ou lojasbrooks.com.br Projeto Cabe no Seu Bolso é Brooks Planejadas.